Aplausos para Henrique Falcão, comitiva do Solteiro! Já chega chutando tudo! É na sola da budina, no ponteio da viola No gemigo da sanfona que a gente deita e rola A fivela no umbigo da menina gostosa que rebola Tô de olho, tô ligado, tô traiado como meio Coração a mil por hora nessa festa de rodeio Eu sou do povo, sou parceiro, sou mais uma, comitiva do Solteiro! Deixe que pensem, que falem que eu não presto Se Deus está comigo, pra mim o resto é resto Eu tô na sintonia da galera que chegou pra arrepiar E a pancada desse batidão tá no compasso do meu coração E de rostinho colado, no chamego safado, a gente perde o juízo E nesse mal eu vou demorar, beijar até a boca te escorar Eu vou grudar na cintura, hoje ninguém me segura Eu vou botar pra quebrar Deixe que pensem, que falem que eu não presto Se Deus está comigo, pra mim o resto é resto Eu tô na sintonia da galera que chegou pra arrepiar E a pancada desse batidão tá no compasso do meu coração E de rostinho colado, no chamego safado, a gente perde o juízo E nesse mal eu vou demorar, beijar até a boca te escorar Eu vou grudar na cintura, hoje ninguém me segura Eu vou grudar na cintura, hoje ninguém me segura Eu vou botar pra quebrar E a pancada desse batidão tá no compasso do meu coração E de rostinho colado, no chamego safado, a gente perde o juízo E nesse mal eu vou demorar, beijar até a boca te escorar Eu vou grudar na cintura, hoje ninguém me segura Eu vou botar pra quebrar Eu vou botar pra quebrar Cadê os aplausos, gente? Aí, tudo bem, Falcão? Como é que tá os treinos? Rapaz, olha, vocês estão fora de preparo um pouco, né, Cleber? Mas graças a Deus estamos aqui novamente trabalhando Começamos a trabalhar agora, conforme você sabe Como o Brasil todo sabe que eu passei por um momento difícil de saúde Mas graças a Deus e a Nossa Mãe e Nossa Senhora Aparecida Estou totalmente restabelecido e novamente aos palcos Graças a Deus Com pessoas do bem como você e a todo o Brasil Tá bom? Rapaz, você arrumou um parceiro aí Esse Henrique, vou te falar, hein? Vou te falando Você achou esse cabocondi lá em Goiás? Rapaz, você sabe que ouro perdido você não acha fácil, né? É verdade E eu quero, Cleber, em rede nacional, te fazer um convite Assim que você for a Goiás Nos procure lá, que nós vamos dar uma misturada lá Quem sabe a gente faz umas modas juntas aí Fazer uma participação sul também Vamos fazer, vamos fazer Tá bom? Juntamente com o Cleber, Henrique e Falcão E vamos dar uma misturada por Goiás Claro, é bom Goiás é bom demais, é A gente segue com Henrique e Falcão Hoje não é o nosso dia Segundo que a vada é boa Opa, legal Procure conter seus impulsos Não dê na cara tanto assim Há muita gente por perto E alguém pode notar seu desejo por mim Procure ser mais discreta Mantendo a distância que separa a gente Ninguém aqui pode saber Que entre eu e você existe amor ardente Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Desfazes seus olhos e vivem esse amor gostoso Por pela empatia Hoje não é nosso dia 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 Tá bonito Mãozinho aí Sinto seu corpo bonito Voar no infinito do meu pensamento Tenho tanto amor guardado Pra viver com você Nosso grande momento Amanhã será o nosso dia Te quero inteirinha Te quero inteirinha na hora marcada Eu quero ver você minha estrela Brilhar no meu céu até de madrugada Deixe que a hora marcada Nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Desfazes seus olhos e vivem esse amor Tão gostoso por telepatia Hoje não é nosso dia 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 Que bom se a gente pudesse arrancar do pensamento E sepultar a saudade na noite do esquecimento Mas a sombra da lembrança é igual a sombra da gente Pelos caminhos da vida, ela está sempre presente Vai lembrança e não me faça, querer o amor impossível Se o lembrar nos faz sofrer, esquecer é preferível O que adianta querer bem alguém que já foi embora É como amar uma estrela que foge ao romper da aurora Arranque da nossa mente, horas distantes vividas Longas estradas que um dia foram por nós percorridas Apague com a mão do tempo os nossos rastros deixados Como flores que secaram no chão do nosso passado É um poema essa música, não é? Música linda demais Boa demais, né? Faz ela no seu show? Essa moda ainda não está, mas é uma boa ideia, colocar no show Boa, 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 mas boa mesmo, né? E tantos artistas que gravaram essa canção, inclusive, tinha um carreiro Claro, Durval e Davi, que cantou lá nas Grimba, né? Durval e Davi, cantar ela com as Arturas, que jeito, não? Eles não cantam, eles assobiam Ai, ai, ai Tem mais uma diretora deles aqui? Opa, é a rainha do meu destino, Henrique Falcão, continua cantando Esse é top Música Música Meu bem tem a cor do pecado Cabelos cor de garvão Olhos negros cor da noite Lábios cor da sedução Música No corpo tem o perfume A paixão que embriaga Nosso desejo é um fogo A branda, mas não a vaga Música Sabendo quanto me quer Idolatro essa mulher A inca do meu destino Música Levo a vida sem sofrer Ela só me dá prazer Isso é presente de mim Nosso amor é sem limite É mais que amor profundo Sem mentira e falsidade É o maior do mundo Dou muito valor à vida Vivendo nos braços dela Ela vale mais que a vida Não quero a vida sem ela Música Sabendo quanto me quer Idolatro essa mulher A inca do meu destino Música Levo a vida sem sofrer Ela só me dá prazer Isso é presente de mim Música Música Enrique Falcão Música 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 Pela estrada da saudade Me acompanha o abandono Nas noites de solidão Amanheço sem ter sono Música No meu peito magoado Disposto fez o seu trono Música Música Herança de um grande amor Que amei Sem ser o dono Pra roubar os seus carinhos Fazia longas jornadas Capriciado pela força Na paixão desenfreada Ela era a estrela que A luz da minha madrugada Para mim ela foi tudo Eu pra ela não fui nada Foi mais uma desventura Como tantas que acontece Ela já se esqueceu De quem nunca lhe esquece Quando vou pra aquelas bandas Coração chora e padece Porque aqueles caminhos Mil lembranças Me entristecem Ao passar a encruzilhada No meu cavalo ondado Ele quer tomar as rédeas Ao caminho acostumado Não sabe que aquele amor Já é coisa do passado E não sabe que seu dono Está morrendo Apaixonado Apaixonado Que lindo Que lindo Lembranças Lembranças me fazem chorar Não posso mais me conter Quando relembro Quando relembro o momento Que eu disse adeus a você Mas foi preciso e melhor Pra mim e pra você também Porque seu ciúme pedia Que continuássemos bem O amor que uniu nossas vidas Entrou em conflito Por coisas banais Lamento Mas infelizmente O destino cruel Fusou golpes Fácil Que pena Que meus sonhos Tão lindos Morarem ao chão Que pena Tanto amor Que eu tenho Tantos planos Em paz Mas me conformo A vida É mesmo assim Quem sabe amanhã O dia acontece Sorrindo pra mim Que lindo Que lindo Um beijo No seu coração Nós amamos vocês Obrigado Brasil Obrigado Brasil A senhora O amor que uniu Nossas vidas Entrou em conflito Por coisas banais Lamento Mas infelizmente O destino cruel Usou golpes Que pena Que pena Que pena Ter meus sonhos Tão lindos Volarem ao chão Que pena Tanto amor Que eu tenho Tantos planos Tantos planos Em paz Mas me conformo A vida É mesmo assim Quem sabe Amanhã O dia acontece Sorrindo pra mim Que pena Que pena Que pena Ter meus sonhos Tão lindos Volarem ao chão Que pena Tanto amor Que eu tenho Tantos planos Em paz Mas me conformo A vida É mesmo assim Quem sabe Amanhã O dia Acobreste Sorrindo Pra mim Uê Legal Obrigado Tantos planos Pos gruppo Para mim Eu sou Tantos planos Amém A vita Amém company Obrigado.